Senhor Presidente, Vossa Excelência, ao assumir o país com muita dificuldade, conseguiu fazer algo que é inédito, ou seja, Vossa Excelência conseguiu governar o país com apoio da população brasileira. Vossa Excelência é um presidente que mantém as suas características no seu dia a dia. Um homem simples, um homem corajoso, um homem determinado e que segue exatamente os princípios que sempre o moveram até o momento. A nossa convivência fez com que o senhor, ao mesmo tempo, ao chegar à presidência da República, continuasse com essa sua característica. Isso é fundamental. O poder não mudou o homem Jair Bolsonaro. Pelo contrário, o homem Jair Bolsonaro continuou cada vez mais responsável por aquilo que a sociedade deseja, liberdade, tranquilidade, oportunidade de empregos, como também condições de uma política social que seja acessível a todos os brasileiros de Goiânia. O presidente Jair Bolsonaro, ele, eu reafirmo aqui, o presidente Jair Bolsonaro, depois de Juscelino Kubitschek, é o presidente que mais investiu no estado de Goiás até o momento. Presidente, Vossa Excelência transformou na realidade a ferrovia, a ferrovia, a ferrovia Norte e Sul. Ela só era motivo de escândalos e motivo de corrupção. Ela hoje, com trabalho também do senhor ministro Tarcísio, ela hoje, com a assinatura de Vossa Excelência, em junho de 2021, ela estará trafegando desde Itaqui, no Maranhão, até o Porto de Santos. Vossa Excelência, ao invés de jogar o dinheiro todo no caixa do Tesouro, quando concedeu mais 30 anos para a Vale. Vossa Excelência deu a Goiás aquilo que é fundamental para nós, o braço da ferrovia da integração do Centro-Oeste, ligando a cidade de Mara Rosa Campinó, a cidade de Água Boa, no Mato Grosso. E Vossa Excelência ressuscita o norte do estado de Goiás e o Vale do Araguaia, que por tanto tempo esperava essa infraestrutura. Agora, no final do ano, Vossa Excelência vai autorizar a duplicação da rodovia Belém-Brasília, BR-153. A semana passada, Vossa Excelência deu a nós o Aeroporto de Goiânia Internacional. Aeroporto de Goiânia hoje é um aeroporto internacional, senhor presidente. Mas não parou por aí. Vossa Excelência autorizou também ao ministro Tarcísio para que instalasse em Goiás o único centro de excelência tecnológica ferroviária da América do Sul. Só tem comparável nos Estados Unidos. Com isso, Vossa Excelência alavancará um dos setores mais promissores diante da nova opção de Vossa Excelência, no novo modal, que é a ferrovia que estava parada no Brasil até Vossa Excelência assumir o governo.